Dentro do possível, nas sessões, eu estou fazendo leitura de mensagens de autoridades e votação de autoridades, embaixadores ou membros dos conselhos. Conforme eu sinto a pulsação do plenário e o volume de senadores presentes, eu coloco em votação e é isso que eu tenho adotado. Eu tenho adotado no sentido de que, tendo coro e eu tento fazer uma mesclagem na pauta, eu tento votar projetos importantes e tento colocar autoridades para fazer a leitura e a votação dessas autoridades. Eu só faço cumprir meu papel de magistrado. Presidente, então, a mensagem do deputado Eduardo Bolsonaro passaria na frente dessas outras 13? Não posso te responder se passaria na frente ou não. O critério vai ser estabelecido pelo presidente. Eu vou, como estou fazendo, como disse para vocês, eu faço uma avaliação em relação às mensagens encaminhadas e discuto com o presidente quando as matérias dizem respeito à Comissão de Relações Exteriores. Quando diz respeito a outras comissões, eu discuto com os outros presidentes de comissões em relação ao dia adequado para fazer a leitura e para encaminhar as comissões.